Fala pessoal, como é que tá? Hoje eu vou responder, tentar responder uma pergunta que o amigo do canal aí, Sérgio Fernandes, da Marcenaria SF, fez pra mim. Ele tem uma, ele adquiriu uma serra de trilho, né, da Bosch, que é essa que vocês estão vendo aí, que é a minha, né, a GKS GCE da Bosch. E a pergunta dele, a dúvida dele, na verdade, é como realizar um corte sem quebrar, sem aquele famoso lascado que dá no MDF. Ele tá tentando regular a máquina dele lá, já efetou bons cortes, parece que ele engrossou o MDF e quebrou um pouquinho, ele quer ver a altura do disco, qual o macete pra efetuar um corte com a máquina perfeito. E eu achei essa pergunta bastante interessante, acho que alguns tem dúvida, alguns estão conhecendo a máquina agora, alguns ainda estão em dúvida se vão comprar ou não, né, então resolvi colocar esse vídeo aqui pra ajudar a galera. Bom, eu tô aqui com uma chapa de MDF de 18mm e acabei de fazer um corte aqui, tá, como vocês podem ver aí, não sei se dá pra ver, mas o corte não tem quebrado, praticamente não tem nenhum lascado. Dá pra ver aí no vídeo que tá bastante satisfatório esse corte, né. E como que eu faço com a máquina aqui? Bom, aqui a máquina, eu coloquei um sisteminha bastante simples aqui, eu tenho um coletor de pó aqui na oficina hoje e eu fiz um sistema aqui que eu não vou me aprofundar nele porque não é a ideia do vídeo, tá. Mas depois eu posso dar alguma dica pra vocês, mas é algo bem simples mesmo aí, só olhando vocês já vão sacar qual é. né, mas o que que eu vou falar pra ti, Sérgio? Eu uso a máquina, tá, com a profundidade aqui, até vou virar aqui pra mostrar pra ti melhor e pra galera aí. Eu uso ela exatamente, deixa eu ver se eu consigo focar aqui, nos 32 mais ou menos aqui, ó, se você ver, 35 seria aqui, né. E eu tô no 32 mais ou menos, 31 aqui. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a máquina fica 10 milímetros mais ou menos pra fora aqui, né, é o que passa aqui. E também, eu uso nessa regulagem a máquina, tá, e consigo efetuar um corte bastante satisfatório. Porém, a função toda da serra de trilho que eu quero colocar pra vocês é a seguinte. Se você analisar uma esquadrejadeira, né, uma esquadrejadeira de precisão que nem essa, né, a chapa trabalha em cima desse carrinho, né. Então, ele, ele, o disco de serra tá parado e a chapa tá caminhando, né, em total segurança. Aqui, a gente tá trabalhando com a máquina em movimento, né. E o que que acontece? A velocidade que você vai dar a passada, tá, na chapa, isso quem vai fazer somos nós, né, é o marceneiro. Então, Sérgio, analisa a velocidade que tu tá passando, tá, porque às vezes a velocidade tá sendo rápida demais, ou lenta demais, tá. E tá acabando que tá dando quebrado em função da velocidade da passada. Eu passo, tenta manter sempre o mesmo ritmo de passada, tá. Outra coisa importante, eu uso a velocidade máxima da máquina aqui pra fazer o corte, tá. Eu não uso a velocidade, outra velocidade tipo 5 ou 4, eu uso a velocidade máxima e venho passando ela numa constante velocidade, né, mantendo firme a máquina, tá. Coloca o peso da mão em cima da máquina pra evitar qualquer tipo de jogo, apesar que a Bosch não tem jogo, né. Mas, se você firmar a máquina, você vai ter melhor resultado. Isso é importante você salientar. Você é que está passando a máquina em cima do trilho, tá levando, tá conduzindo a máquina. Então, com isso, a chance de passar rápido demais, ou lento demais, ou mudar o ritmo de passada, pode efetuar a quebra. Sobre a lâmina também, a lâmina tem que estar limpa, isso é importante. Mesmo sendo uma lâmina, um disco específico pra MDF, ele tem que estar limpo, né, ele tem que estar afiado, né. A máquina não pode estar com trepidação, nem na mão pode estar trepidando, você não, mesmo ela caminhando em cima dos trilhos, você não pode trepidar, tremer a mão, tá. Isso são alguns macetes simples que, às vezes, fazem toda a diferença quando você trabalha com essa máquina aqui. Mas, no mais, não tem como ela quebrar se tiver com essa, se você manter esse padrão aí de uso, tá. Outra coisa importante é a bancada que você está trabalhando está firme, né, não está tremendo, não está trepidando, não está caminhando. Muitas vezes a gente está cortando e a bancada está caminhando junto. Então, observa esses macetes aí pra ver se não é alguma dessas coisas aí que está acontecendo pra errar o corte, pro corte ficar mais quebrado, tá. A respeito de passar primeiro riscando e depois cortar, o que eu vou dizer pra você? Muitos marceneiros usam essa técnica, tá. Eu, eu acho, como eu preciso produzir aqui, eu acho que eu perco tempo, então, como eu falei, eu uso nessa altura e corto numa passada mesmo, não risco, tá. Porque eu acho que é uma certa perca de tempo com um disco desses, não há necessidade, tá. Você vai ter que se adaptar com a máquina. Eu acho que trabalhar com a serra de trilho hoje, aqui na minha oficina, eu trabalho com a serra de trilho na mesma velocidade que qualquer outra máquina trabalharia, né. Eu consigo efetuar um trabalho rápido, né, em cima da minha bancada aqui, que você já conhece. Eu consigo efetuar um trabalho rápido e com precisão e sem qualquer tipo de problema de corte, de quebra. Então, mas se isso tudo é questão de adaptação, tempo de trabalho, né, aos poucos você vai conseguir tirar melhores resultados. Observe essas dicas aí, que com certeza vai melhorar. Então, galera, é isso aí, espero ter ajudado. Até falei demais aqui, mas é que às vezes o vídeo é mais complexo, a pergunta é mais complexa. Espero ter ajudado a galera aí. Não deixa de deixar o like aí, de curtir o vídeo, tá, que isso aí vai ajudar o canal, né, como vocês já sabem, estão sempre ajudando a gente. Logo, logo vai ter novidade aí. A gente tá criando, eu tô criando um canal no Facebook pra gente se comunicar por lá também. Um canal que vai ter bastante coisa legal, vai reunir uma galera legal. E quem tiver interesse em entrar nesse grupo aí no Face, já deixa aí nos comentários do vídeo, aqui embaixo nos comentários, né, que quer participar. Também eu tô organizando um curso de marceneiro, tá, que vai dar dicas pra vocês aí de como trabalhar em espaço pequeno, qual maquinário comprar, pra aquela galera que tá começando. Um curso bem dinâmico, bem direto ao ponto. Então, a galera que tem interesse aí, acompanha o canal que logo a gente vai tá explicando melhor como vai funcionar isso, né. Então é isso galera, espero ter ajudado e um abraço aí pro Sérgio, espero ajudar ele. Paciência que aos poucos o corte vai melhorar e de repente com essas dicas aí a coisa começa a ficar mais rápida. Falou, grande abraço, fiquem com Deus.